Bom dia, maravilhosos! Vem, quê? A minha tia falou que não vem, que tá com medo, porque ela já viu os stories e viu que hoje eu já tô bombando nos estresses. Ah, Betinha, isso é uma coisa básica que acontece nas melhores famílias, né? Vamos lá? Como foi o fim de semana de vocês? Foi bom? Pimba no like, gente. Olha, pra quem viu os stories... Estresses, ok? Pra quem viu os stories também, já sabe que eu expliquei por que que não consegui fazer o lançamento do videobook conforme previsto no sábado. Mas farei amanhã e farei amanhã também uma super live onde eu vou sortear uma pessoa pra ganhar um exemplar, o acesso ao exemplar que vai estar lá pela roda. Bom, muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas. Amanhã tem super live. Tá o horário, eu vou informar daqui a pouco. Bem, vamos lá, vamos. Gente, é o seguinte. Olha, o negócio do irmão da Virgínia eu já vou falar. A Betinha falou, depois falam que a gente fala demais. Mas não é a gente que fala. São os vídeos. Olha o Dias. A Betinha falou, olha o Dias, né? Então, olha o Dias. Olha, gente, isso aqui eu tô com inchaço aqui antes que o povo comece a falar. A gente já explica. Ó, isso aqui, gente, eu não sei o que é. Eu tô com inchaço aqui na minha tireoide, ó. Faz uns dias já. Já perceberam? Não sei o que que é. Eu vou fazer um negócio pra ver, né? Tá. Então, é o seguinte. Por enquanto, tá assim. Eu faço assim e não vejo, ó. Mas eu faço assim e vejo. Estranho, né? Eu vou ver o que que é. Porque como essa tireoide tá me dando um pouco de trabalho, sabe? Também é o estresse, né? Bom, vamos lá, vamos. Gente, é o seguinte. O Dani Alves, meu Deus do céu. Pediu pra, de novo, depor mais gente. A Betia falou mais gente. Cada vez que ele fala, ele se complica. Porque cada vez que ele fala, ele fala mais besteira. Será que os advogados, advogados mais caros da Espanha, a Betia falou, às vezes o advogado não tá conseguindo controlar, né? Porque o homem já, a única visita que ele recebe é do cozinheiro lá, do chefe, do personal, não sei o quê. Que ficou do lado deles o tempo todo. Os amigos sumiram. Amigos do futebol, ó. Eram amigos da Boa Vida. Tchau. A mulher separou. A família não sei que fim levou. E agora ele quer depor. Dani, pensa bem. Cada vez que você fala, você complica. Complica. A Betia falou, olha, não diga que nós não avisamos. O Tiago Brenan, lembra, gente, aquele milionário da família, do Nordeste, que em São Paulo, na academia, depois veio à tona, aquele monte de casbo, papá, que, ó, pegou e pimba pra fora pros Emirados Árabes. Pois bem, aprovada a extradição dele pro Brasil. Porque ele, imagina, a Betia falou, imagina que lá nos Emirados com aquelas leis rígidas que eles têm de comportamento dessa ordem, comportamento sexual. Imagina se eles não iam extraditar. Melhor que extraditem mesmo. Agora, vai chegar no Brasil, o que que vai acontecer, Betinha? A Betinha falou, olha, dinheiro tem pra pagar advogado, bom. Então, 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 dá pra não falar bobagem, né, gente, antes do tempo. Sabe quem vem morar em Portugal que não ouve o que a gente fala aqui toda hora, Betinha? Sabe quem? Sharon Stone. Mas ela não vê nossos vídeos que não tem emprego. Sharon Stone, diz a lenda, é agora mais uma concorrer às vagas dos imigrantes em Portugal. Esse cara tá comprando uma casa. A Betinha falou, acho que é uma coisa assim, um pouco um marketing desse condomínio. Ah, não sei, né, Betinha? Será se ela, porque às vezes eles ganham uma casa, sabia, gente? Nesses condomínios só pra ir pra lá que vai morar, né, e tal. E aí, todo mundo vai e compra pra ser, a Betinha, você queria ser vizinha da Sharon Stone? A Betinha falou, olha, se eu ganhasse a casa, sim, mas, né, não ganhasse. Bom, agora vou falar de Sharon Stone, vou falar o seguinte, o Fernando Zor falou que ele toma 15, tava tão, com um problema tão sério, né, com a dependência dos medicamentos pra dormir, que tá tomando 15 Zolpidem por dia, ok? A Betinha falou, mas os médicos falaram que isso não é possível, não, não, mas às vezes, é, a Betinha falou, mas aí o homem não parava em pé, é, será que é por isso que ele vai e vem com a moça lá? A Betinha falou, ah, logo vimos que tinha alguma coisa estranha, que ele tá meio dormindo, ele não sabe o que ele tá fazendo, ó, ata, desata, ata, desata, hum, bom, por falar em ata, desata, a Virgínia, sempre a Virgínia, né, que ontem fez uma live de 12 horas, a gente ficou olhando, essa mulher é danada, né, eu tiro o chapéu pra Virgínia, Virgínia, Anitta, são pessoas que eu, eu, eu realmente admiro, viu, gente, não tô falando que elas tudo que elas são perfeitas, não, não põem palavras na minha boca e tá, nem na da Betinha, não diz são perfeitas, diz que eu admiro pela garra, pela, sabe, pelo power que tem de lutar, bom, aí a Virgínia ia pra China, disse que não vai mais, por que que ela não vai? Porque lá não tem Instagram, a Virgínia falou, você acha que ela é boba, gente, de ficar sem a comunicação dela, com os 40 milhões de seguidores, pra visitar, ling, ling, ping, ping, pong, pong, na Mastê, karaokê, tá certa a Virgínia, agora, vamos ao assunto, vamos, o brother da Virgínia, ele foi esfragado de novo, aí dessa vez que a menina era de menor, de menor, e diz que a menina tá com ele há três, olha, quando ele falou com a gente na live aqui, vocês se lembram, da Tânia, com quem ele era casado, ou é casado ainda, oficialmente, nos Estados Unidos, que eu falei com a irmã dela, vocês se lembram, ele disse que era tudo mentira, que já tava separado de corpos, piriri, pororó, pororí, pororó, e agora, Betinha? A Betinha falou, e agora é mais um vídeo fake, é mais uma armação, pra extorquir, porque os advogados, eles falaram, isso não existe, Betinha, eu tinha a pergunta pra vocês, gente, isso existe ou não existe? Fala, conta pra nós, bom, a Maíra Cádia, outra coisa também que eu acho que não é verdade, assim, não é que não é verdade que ela não fez, acho que a intenção com a qual ela fez, acho que foi marketing, porque a Maíra é uma pessoa muito boa de marketing, sabe vender muito bem o peixe dela e tal, e admiro por isso, não tô fazendo nenhuma crítica não, gente, agora, dizem que ela comprou, não sei, mais de 10 mil peças de roupa, ou mais de 100 mil peças de roupa, eu não sei como é que foi o negócio, quanto que foi? Ah, sei lá, 100 looks, 100 looks, pro namorado atual, pro primo rico lá, como que ele chama? É, esqueci agora, gente, tanta coisa, bom, pro Tiago, aí, gente, eu acho o seguinte, olha, eu acho que, a Betinha falou, será que a Maíra vai ficar agora fazendo a personal style? Olha, eu acho que não, porque a Maíra já viveu grandes experiências em relacionamentos, e viu que essas coisas assim, às vezes não dá sempre, a Betinha falou, cala a boca, é, porque eu não sei, bom, eu só sei o negócio, aquele negócio do Marcio Meyling, tá fervendo, gente, esse cara, foi pra internet, mostrou provas, provas e provas, e falou, explicou, falou, explicou, que é tudo armação, que não sei o que, que não sei o que, aí, tem mulheres que tiraram a denúncia, tem outras que colocaram a denúncia, gente, o caso mais complicado, o caso, eu não fui assistindo o vídeo dele lá no YouTube, sinceramente, eu não tive tempo, mas dizem que tem mais de duas horas de provas, de conversas, de print, o que que você acha, Betinha? A Betinha falou, olha, uma coisa é certa, o que que é certo, Betinha? Tem gente que não tá falando tudo a verdade aí, e tem ninguém é santo nessa história, Betinha, ninguém é santo nessa história, né, Fia? Então tá, bom, a Gaguinha de Léus fez harmonização facial, gostei, vocês sabiam que a Gaguinha de Léus, primeira vez que ela apareceu na televisão, foi no meu programa? É, ela começou no meu programa, ela, a Márcia sensitiva, sabe a Márcia? É, pois é, a Márcia também, bom, gente, vou falar o seguinte, vai ter por aí, Betinha, se eu vou falar essa hoje, eu vou pensar lá, tem muita coisa aqui, mas eu não tô, ai, essa eu vou falar, gente, será que é verdade? Se não, tô assim, sinceramente, quero, imagino, quero crer, que é uma notícia fake, porque a Preta Gil tá passando um momento dos mais complicados e delicados da vida, né? Ela tá lutando aí contra um câncer, não sei o motivo, não sei nem se é verdade, mas será que se separar nesse momento? Será? O que você acha? A Márcia já falou, olha, depende, nós não sabemos, às vezes até a separação é melhor, dependendo do estado que tá a relação, mas, será, gente, vocês sabem se isso é real mesmo? Confirmem aqui pra mim, se sim, ou se não, olha, Preta, eu acho foco na recuperação, tá? Foco na força espiritual, na recuperação, na alma e recuperação. O resto que eu ia falar, não dá tempo, eu falo amanhã, que é tanta confusão. Gente, bom dia, amanhã é lançamento. Idade não me define, e amanhã tem super live, define você? E amanhã tem super a sua espécie, e amanhã tem super live.